Música 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 para que você possa ouvir a todos os vídeos aqui é Victoria TV então, você continua Victoria Certa amém todos os ensambles a a todos os vídeos confirmados todos os abonentes nós temos ideologia europeia e não é a férias é a parte de cima então, o número 1 todos os ensambles Sida Bilele na nenga ilusa Victoria é certa Amen Pass Stay like that Pass Move Pass Pong 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 Honestly Pong 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 o batam eu o batam na minha mão estaram em som para fazer minha guitarra rapatia, rapatia a ele rapatia a ele rapatia a ele repetir a passo para o se liça ela ele estava em todo o mundo E aí This was not in this money patch All this money had to get out I'm not going to go back I love you I love you E aí De rien. De rien. De rien. De rien. Oh! Bebe! I wanna fix the tree! See how this one goes? Oh no! Oh, I can fix! I can do it! I can do it! I can! This one! Estou ouvindo? Víctor, ah, quitte lábá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.